Fala galera, Max da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Então, Dropa, hoje eu vou trazer a dica pra vocês, tá galera? Pra você melhorar no PVP, né? Vídeo muito pedido por vocês aí. Então galera, vamos lá. Primeira coisa, talentos, Tropa. O que é talento, galera? Eu vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo, tá? Tem talento, galera, de ataque e talento de defesa, tá? Tropa, o talento, galera, é uma coisa que você vai upando, tá? Conforme você vai conseguindo esse talento, você vai upando aqui. Eu vou explicar tudo pra você, galera, passo a passo no vídeo, tá? É como que você faz pra conseguir esse talento, pra você upar o seu personagem. Bom, Tropa, você vem aqui na loja, ó. Clica aqui em loja, vem aqui em loja, pacote de... aí você vem aqui embaixo, Tropa, tá vendo? Essa caixa que você compra por moeda do próprio jogo, tá? Você compra por 5 mil de moeda, tá, Tropa? Ele vem de 50 a 60 talentos, tá? Mas nunca vai vir 60 pra você, Tropa, sempre vai vir 50, tá? Aí você pega esses talentos e tem como você comprar ele também com ticket, tá, Tropa? Obviamente, né? Não sei qual daquelas caixas. Também vem no passo aqui também, Tropa. Vocês podem ver que no passo sempre tem essas caixas, ó. Geralmente no passo de elite ele vem 3, 2 ou 3 caixas de talento, tá? Da mesma forma também ela vem de 50 a 60 talentos, tá, Tropa? Eu vou explicar pra vocês ali, Tropa, pra quem é iniciante de jogo, né, não entende o que que é talento, galera. Por que que tem muita gente que atira, você dá um tiro e você já te mata, né? Ou você dá muito tiro no cara e não mata o cara, tá bom? Por que que acontece isso, ó? Vou explicar pra vocês agora o passo a passo, beleza? Ah, galera, pra você mudar o nome do personagem também, tem muita gente que fica perguntando e não sabe. É aqui, Tropa, não é de graça, tá, galera? Pra você mudar o nome do personagem, ó, você tem que comprar esse... Esse cartãozinho de mudança de nome aqui, tá? Tanto pra você mudar o nome do personagem ou pra mudar o nome do seu clã, tá bom? É do mesmo jeito em todos os jogos, né, Tropa? Você cria o primeiro nome de graça e depois se quiser mudar, você tem que pagar, tá bom? Aqui, galera, o primeiro talento, ó, pra você conseguir a 8x, tá? O que que você tem que fazer, ó? A 8x, ó, ela é nível 45 pra você conseguir ela. Ou seja, você tem que upar 45 vezes esses quadradinhos, tá bom? Aí você pode escolher qual que você quer upar. Porém, você não consegue upar qualquer um, ó. Por exemplo, eu quero equipar diretamente o talento desse aqui, ó, da mira, né, de... A precisão, né, Tropa, das armas. Você não consegue, por quê? Porque você tem que upar as outras primeiro, tá? Cada uma delas tem, é... Uma porcentagem, né, Tropa? Um nível, tá? Eu tenho ali o 303 talento, já vou upar mais esse daqui, ó. O que que é esse daqui? Esse aqui aumenta o 20% de recuperação de vida ao tomar, é... Bandagem. Ou seja, na hora que eu usar uma bandagem, ela vai aumentar a minha vida um pouco mais, tá, Tropa? No caso, você que não tem o talento upado, você usa uma bandagem, ela enche 10 de vida. No caso, a minha vai encher 20 de vida, né, Tropa? Tipo, é um pouquinho a mais, tá bom? Então, aqui, ó, vocês podem ver uma precisão de arma de... Aumento da capacidade de bala. No caso, lá, você pega uma SMG, ou uma M4, que no caso que é rifle, né, que é... Você pega ela, por exemplo, uma M4, vai 30 bala. Se você upar todos esses talentos aqui, ele vai ficar com 35 ou 36 munições na arma, tá, Tropa? Por isso que, às vezes, você pega uma arma ali, uma 12 de 2 canos, por exemplo, você pega uma 12 de 2 canos, ela tá com 7 munições, né? E quando você pega, você só consegue colocar 2 munição, porque essa pessoa tinha o talento upado, tá, quando ela usou essa arma, e você não tem, tá bom? Então, você consegue colocar mais munições na arma, tá bom? Aqui também, galera, tem os talentos, né, de aumento de vida máximo, tá, o meu que já tá tudo upado. Vocês podem ver que quando eu começo no jogo, eu estou sempre com 130 de vida, né? Geralmente, vocês, quando começam que não tem o talento upado, começam com 110 de vida, né, ou 100 de vida, tá bom? Então, quando a pessoa começa com mais de vida, é porque o talento upado, tá bom? Aqui eu não upei ainda, mas vou upar também, ó, que é aumento de porcentagem, né, galera, de proteção de cabeça, né? No caso ali, quando a pessoa te dá uma cutelada, um tiro na cabeça, você vai tomar menos dano, tá bom? E aqui, galera, pra você aumentar o dano da Rocket, né, da Bazuca, e aqui, é, pra você aumentar a velocidade de recarga, na verdade, e aqui, é, pra você aumentar o dano, tá? E aqui, pra você diminuir o dano que você sofre com a armadilha, né, tropa? Na verdade, essas armadilhas do leste nunca dão, né? Mas, por exemplo, se você passar em cima de uma, você toma menos dano. E aqui, pra você aumentar a potência do explosivo, né, tropa, das bombas, né, que você colocar na parede. Por exemplo, se você usa 4C4 numa porta de steel, você vai usar 3C4 ali, e 3NT, por exemplo, aí você vai economizar, né, galera, 5 explosivos, tá bom? Sempre você vai economizar, se você upar o seu talento, tá bom? E aqui, né, tropa, que é a coisa muito importante também, tropa. É, o que que é isso aqui? Pra você conseguir umas injeções, tropa, eu não tenho elas ainda, né, nem na corna principal eu não tenho elas. Tem a injeção, galera, de ataque e a injeção de defesa, tá, tropa? Que são essas duas aqui, ó. São as coisas mais importantes, tá, tropa? Quem tem isso daqui é muito apelão, tropa. Quem tem isso daqui é upado. Por quê, tropa? É, por exemplo, quando vai no drop da medalha, galera, a pessoa usa isso daqui, ó. Que essa daqui, por exemplo, ela é pra você... Melhorar a capacidade de combate, né, ou seja, todas as armas que você pegar, ela vai dar mais dano. É, você vai sofrer menos dano no seu corpo, tá, na sua roupa. Então, é, o que acontece, galera, quando o cara vai pegar o drop da medalha, por exemplo, o cara usa lá 15, 20 seringas dessas daqui, né, que é as bandagenzinhas, injeção, o cara usa dessa daqui, é, tipo, 10 de cada, tropa. O cara vai ficar praticamente invencível, né, tropa? É como se fosse uma roupa de energia, tá bom? Pra você que não entende. É, e aqui, galera, tem os outros talentos de farm também, né? Aqui, se você equipar essa daqui, você vai bater uma pedra de sulfur, por exemplo, que dá 120 no servidor padrão, ela vai dar uns 130, 140, 150, tá? Eu nunca oupei isso daqui, então eu não sei exatamente a quantidade, tá? Mas ela sempre vai dar mais, tá, tropa? Então, são isso daqui os talentos, né, tropa? Que muita gente que é iniciante no jogo e não sabe, tá? Então, pra você melhorar o seu PVP, galera, a primeira coisa que você tem que fazer é upar os seus talentos, tá, galera? A primeira coisa, o que você tem que fazer, tropa? Você entra no servidor, sempre sobe o level 15, tá? Independente se você vai ou não jogar no servidor, suba no level 15. Por que no level 15? Porque no level 15, galera, quando acabar o servidor, você vai ganhar as moedinhas, tá bom? É, se você não subir no level 15, no level máximo lá do jogo, do seu personagem, você não vai conseguir ganhar as moedinhas no final do servidor, tá? A vez você ganha, mas você ganha ali 100, 200 moedinhas só. E não muda nada, né, tropa? No servidor padrão, se você subir level 15, quando acabar o servidor, você pegando medalha ou não, você vai ganhar aí 10k, tá, tropa? 10 mil de moeda, tá bom? Então, já dá pra você comprar duas caixas. Lembrando que dá pra você comprar duas caixas por dia apenas, beleza? Então é isso aí, tropa. Primeira coisa pra você upar, pra você ser o melhor no PVP, tropa. Pra você melhorar o seu PVP, né? Não tem como você ser o melhor do PVP, tropa, porque infelizmente no Lash é um jogo que tá cada dia mais falido, né, tropa? Cada dia pior, cada dia com mais bug. Infelizmente, galera, ganha o PVP não é quem é o melhor. Ganha o PVP quem laga menos, tá? Então no Lash não existe essa, ah, eu sou o melhor no PVP, ah, eu sou o ruim do PVP. Não, você laga menos do que o outro ou o outro laga mais do que você, tá bom? Então não existe essa de você ser melhor do que alguém. Existe alguém mais lagado do que você, tropa. No Lash é assim, tá? Infelizmente no Lash não tem essa de habilidade, tá? Habilidade é quem tem o celular melhor e quem laga menos, né? Quem tem internet melhor ali também. Vou explicar pra você, galera, vou entrar no servidor. Essas aqui são os outros talentos também de energia, né, que vem depois da atualização. Mas eu vou entrar na partida ali, galera, vou explicar outra coisa pra vocês também, a questão de configuração, né, galera, do... A questão da configuração do giroscópio também, tá, tropa? Então vamos entrar numa partida aqui, vou entrar no servidor de PVP mesmo, ó. Aqui, ó, entrei no servidor de PVP, tá, tropa? Servidor mod só de PVP, tá, tropa? Isso é mod e já nasce no mesmo lugar, tá? É um pouquinho meio ruim, galera, vou comprar as armas aqui. É um pouquinho meio ruim, galera, porque isso aqui geralmente a galera não espera você nascer, né? O que você tá nascendo ali já... Você já nasce morto, né? Porque os caras ficam mais ou menos mirando onde você tá nascendo, nasceu, o cara já te mata de novo. É, bom, galera, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou encher a vida aqui rapidinho, ficar escondido. Ó, pra chingar elas correndo aqui, será que ele me viu? Não, não me viu, não. Ele libera, 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 não. Olha, não conta dano, tropa, tá vendo? Não conta dano, aí eu não tô alagado não, tropa. Normal. E não conta dano, tá vendo? Descarreguei, eu acho que uns 10 tiros naquele cara ali primeiro, né, pra depois começar a contar dano, ó. Esse aqui, ó, ó, 3 tiros, conta dano e 5 não conta. Ó lá, ó, 2 contou e 3 não contou. Então é isso aí, galera. Então é por isso que eu falava pra vocês, tropa. Não existe essa, ah, eu sou melhor do que você no PVP. Não, você é menos lagado do que eu no PVP. Então é assim que funciona no Lash, tá, tropa? Infelizmente, o Lash tá assim, galera. E cada vez é que passa pior, né? É, a primeira coisa, galera, a configuração aqui, ó. É, abrir mira. Tiro à esquerda quando abrir mira, tá, tropa? Eu sempre uso o tiro à esquerda, não no sempre aqui, ó. Se você deixar no sempre, é sempre vai estar ativado ali do lado, gente, tá, tropa? Eu acho que sempre atrapalha, né? Eu sempre uso ele quando abrir, né? No caso, quando você abrir a mira, aparece o tiro à esquerda ali, tá? E agora aqui, ó, apontar a mira ao inimigo, deixar aberto. E aqui, tropa, a coisa mais importante, tropa, na hora do PVP, tá? Alguns celulares não tem, tá, tropa? Mas a maioria dos celulares tem isso daqui, tá? Do sistema de giroscópio. Você tem que usar isso daqui, galera. Tem como você usar também ele sempre, né, galera? Sempre usando o giroscópio. Ou quando você abrir a mira. No caso, o meu eu deixo sempre quando abrir a mira, ó. Tá vendo? O que é o giroscópio, tropa? Aqui eu tô mexendo o meu personagem, ó, com o analógico do celular ali, ó. Tá vendo? Mexendo na direita ali, mexendo. Botão de atirar mexendo. Então é ali. Se eu deixo isso daqui ativado, galera, quando eu abrir a mira, eu não vou precisar mexer aqui, ó. Tá vendo? Eu tô mexendo o celular. Eu não tô mexendo no botão. Eu não tô nem com o dedo na tela, tropa. Eu tô mexendo somente o celular. Tô virando o celular e tô mexendo a mira. Então, ó. O que que acontece quando você atira no leste, ó. Tá vendo? A mira, ela vai lá pro céu, ó. Lá pras luzes, tropa. Ó, o pessoal já me matou. Aqui não deu tempo nem de mostrar pra vocês. Mas deu pra entender ali, galera, que acontece o quê? A mira vai lá pro céu, ó. Aqui pra vocês verem, galera. Ó, um... Sete tiros dentro desse cara, ó. Seis tiros, na verdade, né? E nenhum contou dano, ó. É, eu coloquei sete, mas na verdade foi seis tiros. Ó, aqui de novo, ó. Ó, tomou um. Ranca o sangue, mas não mostra o dano. Por quê? Porque não conta dano, tropa. Ó, dois. Porque deu dois tiros só, né? Mas mesmo assim não contou. É questão de mira também, galera. É treinamento isso daqui, tá, tropa? Mira 4x, ó. Tá vendo? Ela balança muito, galera. Mesmo ali com o giroscópio, você não consegue segurar, galera. É muito ruim. Tem muita gente que sabe segurar isso aqui, galera. Treina, né? Consegue segurar isso aqui certinho, tá? Mas eu ainda não... Eu odeio mira 4x, galera. Porque eu não consigo segurar o recoil dela, tá? É muito forte, né? Então, é isso aí, galera. As dicas melhores pra vocês, tá? Bom, e também, galera. O novo servidor acabou de começar, tá, tropa? O nome do servidor é Play Alpha, tá? E a senha... E o novo servidor, tropa. Ó, o nome é Play Alpha. A senha é 151021. Servidor Trio 5x, beleza? Tamo junto, nós. Valeu e fui! É isso aqui, gente...